Ai, Amandinha, isso aqui tá difícil, viu? Nunca vi uma missão dessa de procurar coisa estranha na floresta. Fala nada não, Lácia, fala nada não. Toda vez é isso, ficam mandando a gente pra esses tipos de missões. Parece que só chama a gente pra fazer essas missões aí de... Ai, de coisa chata. Não aguento mais, só tem árvore e tem esses caranguejos aqui, não tem nada de legal. Pois é, né? Olha só essas árvores aqui mexendo. É normal a árvore mexer, Amandinha? Ela tá mexendo, mas ela tem olhos, tem nariz. Olha isso, tem até um joelho. Tem um joelho? Tem um bicho no joelho ainda. É um carrapato. Tá, e aí, missão com a pedra? Olha só, não, a localização tá mandando espéria. Tá captando alguma coisa. Pra cá, tá falando que é pra cá, Amandinha? Então corre! Responda aquela raposa. Corre, 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 corre. O que é que tem aí? Parado! O que é isso? Liza! Meu Deus do céu! O que significa, né? Eu sei o que significa, porque a gente tem que sair correndo daqui. Ai, socorro! Não, Amandinha, correr não. A gente precisa investigar. É pra isso que a gente veio aqui, lembra? É verdade. O que é isso? Ai, eu não sei o que é isso. Nossa, tá fazendo um barulho estranho, né? Que barulho que é esse, Liza? Eu não sei, Amandinha, mas... Olha, tem a Pomni e a Ladybug. Ah! Ah, não, 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 não. Do nada, ficou tudo escuro. Meu Deus do céu! Não precisa a gente chegar aqui que ficou de noite. Ai, eu não gosto de fazer missão à noite, dá muito medo. Ai, não, mas o seu Ok Tok, ele descarregou. Ai, meu Deus. Não, não tá funcionando. Como a gente vai voltar pra delegacia? Espera, Amandinha. O quê? E se tiver algum tesouro atrás desses portais? Tá piscando. Tá piscando. Elas estão ficando invisíveis e aparecendo de novo, olha. Tá, então acho que é melhor a gente entrar, né? E ver o que que tem lá. Tá, mas em qual que a gente vai primeiro? Olha, a Talking Angela, ela parece ser a mais fofinha. E a Pomni tá com cara de maluca. Então acho melhor a gente ir na Talking Angela. Tá bom, mas a gente só vai entrar depois de um grande desafio. Se por acaso vocês aí estão curiosos pra saber o que tem dentro dos túneis igual eu e a Liza, então faz o seguinte. Comenta aqui embaixo, eu sou muito curioso. E deixa o seu like com a ponta do seu dedão do pé. Eu duvido que alguém vai conseguir fazer isso. Tá, Amandinha, já que todo mundo disse que é curioso, a gente precisa matar essa curiosidade, né? Então a gente vai ter que entrar nesse buraco. Vai, um, dois, três. Nossa, esse portal jogou a gente, que delicadeza. Põe a gente pra fora. Ai, credo, que lugar que é esse, Liza? Meu Deus, isso tá parecendo um manicômio, credo. Será que é porque a gente é maluca? Deve ser. O que é que a gente é maluco? Mas o que a gente vai fazer aqui? Tá parecendo mais um labirinto. Amandinha. Eu tô vendo uma arma, tô vendo uma arminha. Pega, 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 pega. Tem mais? Será que tem mais? Não sei, vamos procurar. Ai, tá cheio de sangue escrito... Achei outra, achei outra. Você achou mais uma, então eu vou pegar essa. Achei. Onde que eu tô? Lá, já vi uma porta. Será que é a porta que a gente entrou? É. Não, a gente saiu... Tem mais uma aqui pra você, Amandinha. Tem duas pra cada. Ai, pronto. Opa. Aí. Joguei pra você. É, tem uma porta mesmo. Olha, olha. Será que a Tolkien Angelou vai estar ali pra gente derrotar ela? Ai, eu não sei, mas eu acho bom a gente pegar essa arma aqui e ficar com ela bem apontadinha, hein? Então tá, fica apontada que eu vou abrir a porta, tá? Tá bom. Vai. Um, dois, três. Ah! Ah, não tem nada aqui, Amandinha. Ah, não, só tem um costelinho, só. Olha ali, ó. É só uma cidade abandonada que tem... Ai, credo, a Ângela tá feia nisso aqui, hein? Credo, que coisa feia. Ela tá meio desnutrida. Ela tá parecendo aquele bichinho lá do Senhor dos Anéis. É verdade! Do real hipótese. Mais preste. Do Senhor dos Anéis, Amandinha. Do anel. Ai. Que barulho foi esse? Não sei, deve ser um hipopótamo. Ai, eu não gosto de hipopótamo, não. Vai, tem outra porta. Talvez seja saída. Uhul! A gente passou. Vamos embora pra casa. Comandinha. O que foi? Onde eu tô, meu Deus? Ai, o que é aquilo? Ai, que coisa feia. É, talquinha. Ai, meu Deus. Parece a Anéis, eu quando acorda. Para, eu não sou feia desse jeito, não. E eu não tenho olho azul também. Porque vai diferente. Tá. O que é isso aqui? Continha. Arminha, zumba. Vamos. Que legal. É uma coisa. A gente vai precisar de arminha. Mais 20, mais 8? Quanto que dá isso? 48. 48. Será que tá certo? Acho que a gente vai precisar de ajuda, Amandinha. Vamos, porque eu voltei na aula de matemática. E eu voltei junto com você. Guerreiro Landário, se você sabe o resultado dessa continha, deixe aí nos comentários pra ajudar a gente a pegar as darminhas. A gente precisa derrotar a Talquinha Ângela. Eles estão falando que o resultado é 28, Amandinha. Essa tava fácil, hein? Tava fácil mesmo. Nossa, tava moleza. O que que tem aí dentro, Lays? Nossa, eu tenho. Eu vou pegar direita. Olha só, tem maçã. Pode pegar, Lays. Você pega tudo. Tá bom, vou pegar tudo. Então, arminhas. Pode pegar essas arminhas. Eu já tenho bastante. Eu também tenho bastante, então eu não quero não. Eu vou comer já uma maçã, já que me dá super poderes. Ai, essa mão é parte ruim. A gente precisa acabeçar. Ai, Amandinha, eu confio em você. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. Vou com a naranja. Ai, Amandinha, porque você sempre faz isso. Só você usar essa cabeça. Ai. Aqui, ó. Ai, ai, consegui, consegui. Eu tô pegando fogo. Ai. Vem pra cá. Eu te assopro. Ai, apaga. Apaga. Ai. Não tá passando. Eu não consigo mais. Ai, passou. Deu certo, passou. Ai, agora, o que que a gente faz? Pera, tem um buraco aqui. Eu não quero nesse buraco. Não, meu Deus. Amandinha, você... Eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando. Meu Deus do céu. Atira nela, atira nela. Derrotei ela, Vanessa. Ai, meu Deus, nós vamos derrotar ela. Não conseguimos. Meu Deus do céu, que susto. Eu capturei ainda mais uma, uma laboração. Você levou um susto, Amandinha? Ai, ai. Calma, respira. Respira. Fica calmo, tá tudo bem. Vamos ver o que tem lá embaixo. Vai que tem... Deve ter ouro. Tem ouro, sim. Era só uma prisão. Eu acho que ela ia prender a gente aqui, viu? Porque tem gente com os telinhos. Ah, mas é uma que sem graça. A gente veio aqui arriscar a nossa vida pra não ganhar nada. Eu só espero que a gente seja pelo menos abduzidas lá pelos outros portais. Não tem nada de legal, nada de interessante. Eu acho que vai ser a gente... Ai, esse portal não é nada educado com a gente, viu? Não é mesmo? E agora a hora da Ladybug. Ai, isso daí é fácil. A gente já enfrentou ela várias vezes. É, ela não vai ser páreo pra gente. Não vai ser... Ah, só mora que ela tem recompensa, né? Porque a gente já enfrentou tal que antes e não tinha nada de legal. É verdade. Mas vai lá. Vamos conferir que vai dar certo. Um, dois, três. Tá. Onde a gente tá agora? No buraco negro. Pera, o dispositivo tá captando uma parede invisível. Parede invisível? Vem se tem alguma. Ai, o que foi? Batei, batei. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai, meu Deus. É muita informação pra mim. Calma, vamos pensar. Tem arminha aqui. E tá cheio de monstro lá embaixo. E a Ladybug construiu uma base em força segura. Nossa, a gente vai ter que fazer muita coisa aqui, Amandinha. Vai. Primeiro a gente vai ter que pegar essas armas, descer lá embaixo e derrotar esses monstros. Olha, tem alguns desafios ali no meio. Perfeito. É isso que a gente vai fazer. Já peguei as... Calma, Amandinha. Os monstros não estão aqui ainda. Tá. Vai. Primeiro esse. Então parece que é uma escada. É só descer. É, desce. Desce, desce, desce. Ai, meu Deus. Tem uma casa ali. Tem uma casa. O que tem dentro? Será que tem alguém? Ai, mas eles estão descendo. Meu Deus do céu. Ai, abriu aqui. Feche a porta. Eles desceram. Eles desceram. Ai, eles desceram. Aquele dragão imenso desceu. Mas a minha mãozinha... Tá descontrolada. Calma, Amandinha. Tá, a gente vai sair e vai enfrentar eles. A gente tá cheio de arminha. Tá tudo bem. Eles desceram? Não. Não, eles estão lá em cima. Eu acho que a gente vai ter que subir lá. Isso é por causa da cena. Mas com cuidado. Com cuidado. Come maçã. Crendo. Ah, não é ela já. Ele tá colocando em cima. Meu Deus do céu. Ai, atira, atira, atira. Acerta eles. Vai. Tá, consegui derrotar um. Ai, meu Deus. Eles são muito grandes. Essa cosma aqui. Calma, eu vou derrotar ela. Ai, tô diminuindo. Não vai essa. Ai, meu Deus. Eu estou indo. Tua minhoca roxa. Pronto. Tem mais? Tem muito mais. Ai, Laysa, sobe. A gente vai ter que subir. Sobe, 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 sobe. Calma, eu vou escolher outra linha. Ah, Laysa. Tem um boneco de lava gigante. Ai, eu tô sendo atacada por todos eles. Não. A gente conseguiu? Não. É, tá. Ah, tem um de lava gigante aqui, olha. Ai, que bicho. Olha, é feio. Ai, eu vou acabar com você. Seu golem feio. Toma essa. Laysa, toma cuidado pra eu não cair, porque tem muito fogo. Laysa, olha aqui, olha aqui. Vem aqui, esquece ele. Olha aqui. Nossa, que legal. Acho que a gente tem que quebrar. Quebrar os blocos? É, quebra. Aqui, ó. Tem uma picareta. Quebra aqui. Não vai dar certo isso. Essa picareta é muito fraca. Tá, quebra aqui. Aqui. Olha. Um baú. Nossa, tem mais arminhas. Que legal. Pegar tudo. Pegar tudo. Tem outra ali. Será que tem arminha também? Ai, tomara que sim. Ai, eu não sei, Laysa. Eu acho que não, hein. Se a gente tivesse um drill, ia ser muito mais fácil. Ó, não tem não. Cadê aquele monstro? Ai, a gente derrotou ele. Ele tá girando. Ih, a gente se derrotou. Agora é só subir, que eu acho que vai ter mais um pra lá. Já prepara a arminha. Ah! Ah, meu Deus. O que é isso? Não, não. Deve ficar calma, vai dar certo. Ai, conseguimos, conseguimos. Isso foi fácil. Tá, e agora? Ah, e agora é a parte da base, né? Contra Ladybug. Só pula! Ai, Laysa, eu quebrei a perna. Não, meu Deus. Ai, ai. Consegui parar. Tem baú. Tem baú. Tem uma coisa muito grande pra gente construir uma base super segura. Que legal. Eu acho melhor então a gente pegar todos esses itens e já começar a fazer a estrutura. Eu também acho. Tá, eu vou fazer o piso preto, tá? E eu vou começar a levantar a parede. Tá bom. Ai, finalmente terminamos essa base. Ficou bem bonita. Tá bem grandona. Ficou mesmo. E bem espaçoso. Laysa, olha só. Tem bastante vidro. Tem bastante coisa. Olha lá. Tem bastante luz. Ah, Madinha. Por causa da Ladybug saiu lá daquela imagem? E apareceu ali? Laysa, que imagem? É ela? Ai, meu Deus. Ai, é ela? É. Ai, então tá na hora da gente atacar ela. Uhul! Tomei a... Toma essa, sua boboca! Olá, Laysa. Ela não ataca ninguém, não. Ai, meu Deus. Socorro! Ela tá vindo na minha direção. Entra na base. Toma essa. Ai, meu Deus. Toma essa. Uhul! Ficou assim, Madinha. Conseguimos. Deu certo. A base 100% segura contra a Ladybug. E agora é só a gente esperar ser sugado por aquele portal de novo, né? Ai, vai lá. Será que tem que acontecer alguma coisa? Ai, esse negócio vai me deixar tonta ainda. Eu também. Minha cabeça tá toda doendo. E agora só falta uma pomba, né? Ai, Amanda, você já conhecia ela? Não, eu nunca vi ela na minha vida. Ela é meio maluca, porque ela tá presa num jogo. Então a gente vai ter que derrotar ela ou salvar ela. Ah, então bora que você já derrotar, que é mais fácil. A gente não tá conseguindo nem se salvar. Quem dirá salvar ela? Ai, tá bom. Vamos lá, Mandinha. Um, dois, três! Ah! Ai! Meu Deus do céu! Cai, Laysa! Socorro! Ai, ainda bem que eu tava aqui em cima. Ai, Amandinha. E agora a gente só precisa achar a pomba, né? Mas eu não sei o que eu tenho. Esse aqui... Amandinha, eu vou te explicar. Esse é o... Ah, na verdade, não era pra eu estar explicando isso. Era pro Caim estar aqui. Cadê o Caim? Ele que faz a apresentação de tudo. Espera, Mandinha. Tem alguma coisa errada. A gente sabe o nosso nome. E eu sei o seu nome. Você sabe o meu. Isso é muito estranho. Não era pra isso que tá acontecendo. Era pra gente esquecer o nosso nome. E não saber o que tá fazendo aqui. Não, 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 não. E aí? Não, não quero esquecer o nome não, não. Laysa, para com isso. Mas é isso que funciona. E não tem ninguém aqui. Nem a pomba. E a pomba era pra estar aqui. E o Jax também. Era pra ele estar pescando. E todo mundo era pra estar aqui. Por que ninguém tá aqui? Ai, para de surtar, Laysa. O que é pra gente fazer? É por isso que a gente tá surtando. Porque não tem como sair daqui. Esse jogo deixa a gente maluco. Ai, meu Deus do céu. Vou ficar doida com a Laysa. Quer saber? Eu vou ficar aqui sentada na pedra, pessoal. Não, espera. A tua mãe me falava que tinha uma porta pra sair. Só que essa porta fica sumindo e aparecendo toda hora. Então eu não sei o que a gente vai fazer. A gente dá pra sair aqui pra gente. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero ficar preso aqui, não. Não tem outra escolha, Amandinha. Só se a gente achar uma porta de saída. A gente pode sair pra procurar. Tá bom. Então vamos procurar. Por onde você acha que a gente deveria ir? Tá. A gente pode ir pela floresta aqui. Ela sempre aparece por lá. É só me seguir. Que a gente vai conseguir. Então vamos. Olha, tem uma porta ali, ó. Não, mas essa porta é falsa, Amandinha. É uma porta que tá escrito saída. Aqui, ó. Ai, minha cabeça. É, não tem como. Tá, vamos procurar. Tchau. 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 Amém.